É muito conveniente ao governo brasileiro encontrar, mais uma vez, um alvo para mirar as críticas que atingem a gestão. Então, você meio que terceiriza essa responsabilidade e essa culpa. A desaprovação nesse cenário econômico, que era um dos setores que tinha um maior destaque dentro da gestão, vem exatamente dentro desse fracassado arcabouço fiscal, dessa fracassada tentativa de equilíbrio das contas públicas, quando a gente está vendo que, de fato, uma coisa é o que está no papel e outra é o que está sendo implementado. E o presidente volta ao primeiro ano de gestão, quando elegeu o Roberto Campos Neto como seu alvo preferencial de críticas, como uma espécie de colchão para amenizar a própria queda que, neste momento, acontece nesse setor da economia aqui no Brasil, puxado principalmente pela questão fiscal. Lula não fala com propriedade em quase nenhum dos temas que ele aborda. E é muito fácil nós colocarmos o desgoverno, ou o desrumo, se essa palavra existir, do país na conta dos outros. A política econômica do Brasil é ruim, não é um ambiente favorável aos investidores, a Bolsa de Valores cai todos os dias, é uma situação catastrófica para que a gente pense que todo esse cenário está sendo construído a partir de uma pessoa só ou de uma gestão ruim. E a gente sabe que o Banco Central do Brasil é destacado como uma das melhores gestões em Banco Central do mundo. Então não tem como falar. Agora, logicamente, é um comportamento recorrente. O governo do PT, o governo do presidente Lula, ele não chama para si responsabilidades em nenhuma área. E certamente a manutenção da taxa de juros é um ponto de extremo incômodo para ele, porque mexe na economia daquelas pessoas que precisam aprovar o governo dele. E aí ele não consegue, porque é algo que bom, ainda existe alguma coisa que não passa por suas mãos, para que haja essa veia política que tenta abraçar a todos para vender uma ideia de algo que, na verdade, é totalmente diferente. Uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui é que a taxa de juros, ela não é causa, ela é consequência. A taxa de juros é definida considerando uma série de fatores, como eu coloquei anteriormente aqui. A inflação, que o presidente está dizendo aí em toda entrevista que dá, que está sob controle, e de fato ela está, e ótimo que esteja, ela é um fator. Mas tem a questão do risco fiscal. Então na hora que a gente vê o governo, por exemplo, tendo dificuldades de fechar as contas, vamos lembrar que o governo definiu para si próprio uma meta fiscal esse ano de déficit zero, e o governo já admite que não vai ter déficit zero. Então é o governo que semeia a incerteza. Se o governo tivesse dito lá atrás, olha, a gente não vai ter como alcançar déficit zero, vai ser um déficit de 0,25 do PIB, o mercado absorveria essa mensagem de uma forma diferente do que quando você coloca uma meta e não cumpre essa meta. Dois, o governo também não tem tido assertividade na política de corte de gastos. Essa semana, de uma semana para cá, até que a gente tem visto aí algumas sinalizações de que haverá revisão em questão de gastos envolvendo benefícios previdenciários, em incentivos tributários, mas isso ainda está só no discurso. Então esse também é um fator que leva o mercado a ter uma incerteza sobre o rumo da política fiscal do governo. Então é com base nisso que o Banco Central define a sua taxa de juros e, portanto, a expectativa é de um congelamento em 10,5%. Então se o presidente Lula está incomodado que a taxa de juros está alta e, de fato, ela está e ela oferece, sim, um obstáculo ao crescimento do país, primeiro tem que fazer o dever de casa, primeiro tem que adotar as medidas econômicas que precisam ser adotadas para depois ele ter legitimidade ou ainda mais pressão para cobrar uma redução de taxa de juros.